Música Salve, salve galera do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um vídeo no canal Mas antes de começar o vídeo galera, eu vou estar aqui mostrando pra vocês o canal do Andrezinho Tá fazendo a divulgação aí do canal dele, Andrezinho, aí ele tem vários modos de carreira aí no FM20 Mobile Tem modo carreira no Brasfoot, tem outros jogos aí também, eu acho que é FIFA Galera, passe aí no canal dele aí mano, eu super recomendo aí mano, vários conteúdos super da hora Tamo junto mano, geral, eu quero ver geral tá se inscrevendo no canal dele e colocando nos comentários Vim pelo QQ, tamo junto, valeu Salve, salve galerinha do Youtube, sejam todos bem vindos a mais um Modo carreira no Brasfoot com o Santos E essa é a segunda temporada, décimo terceiro episódio da nossa saga aí com o nosso poderoso Santos aí galera É, vamos em busca de mais um, de tentar ganhar o primeiro título aí da nossa série aí Tamo junto, antes de começar o vídeo eu vou estar fazendo os agradecimentos aqui a Andrezinho aí mano Valeu irmão, tamo junto, obrigado pelo comentário MMPlay, valeu irmão, tamo junto Forte abraço aí mano E Elane e Cristina, obrigado Elane pelo comentário Seja bem vindo ao canal e tamo junto E é isso aí galera Bora pra mais um vídeo que hoje Hoje temos jogos Vamos dar uma olhada aqui Hoje temos jogos contra Inter de Limeira Palmeiras Ponte Preta Votoponinguense E Ferroviário hein galera Temos jogos contra o Ferroviário pelo Campeonato Paulista Vai tá começando aí, vamos dar início aí a A segunda temporada Tamo em 2021 aí Segunda temporada aí com o Santos Vamos tá contratando E reformulando o elenco né Vamos dar uma olhada aqui na Nas camadas jovens Logo no começo da temporada Temos o Capitão Mayer Eu vou tá promovendo ele ao time de cima Porque ele tá Tá com potencial de 5 estrelas né Beleza Dois caras chegando aí Da categoria de base aí O Santos vindo com a categoria de base sempre forte né E vamos tentar Alcançar o título nesse ano É Vai começar o estadual É Deixem dicas aí no comentário aí Pra Pra amistosos aí no Pra gente jogar uns amistosos aí mano Deixa o nome de times aí pra nós estar enfrentando Beleza Vamos lá que vem a notícia Premiação recebida do brasileiro Você recebeu uma premiação de 2 milhões Pela classificação final do Brasileirão Série A Beleza Ganhamos 2 milhões aí Não é muito mas Tá valendo A gente vai tá dando Uma olhada direitinho no elenco Pra ver que a gente vai tá contratando O Everson mantém Tem O Sanche tá com 36 anos O Fio Fone automaticamente vai ser o reserva né Dele O Giamotto também tá evoluindo bastante O Thaís também tá pedindo passagem O Raniel O Marinho tá com 52 de força e 30 anos Beleza galera É Deixem dicas no comentário aí pra contratações galera Eu até agora não vou Eu não vou tá mexendo no Tá contratando agora Eu vou deixar pra contratar Depois Beleza Vamos aqui escalar o time Vamos jogar aí contra o A Inter Inter de Limeira aí Fora de casa Estreia no Paulista Fora de casa Beleza Vamos jogar no 4-4-2 Marinho e Raniel no ataque Soteudo e Carlos Sanches No meio de campo Diego Pituca e Alisson de volante Felipe Jonathan e Dagba De laterais Nazaga, Luan Pérez e Tanganga Goleiro Everson Galera Deixem dicas aí mano Pra contratações Tamo junto E Bora pro jogo Começa aí a estreia do Paulista 0x0 0x0 A Inter de Limeira Tem mais posse de bola Agora a gente recuperou A posse de bola Até agora 0x0 Tamo finalizando bem mais Né Vamos pro jogo Até agora 0x0 Fim do primeiro tempo Jogo equilibrado né Inter de Limeira aí tá Tem um elenco Bom né Venderam Mais ou menos É um elenco Mediana aí Que tem a força de 24 Nós tem mais time Vamos fazer aquela velha substituição Colocar o Fio Foder no lugar do Carlos Sanches E É isso Bora pro jogo Vamos lá Até agora 0x0 Fora de casa Vamos meu Santos Esteia mano Tem que ganhar Jogadores voltando aí De Das férias Marinho abre o placar Para o Santos Soteudo faz o segundo gol Vamos Fim do primeiro Fim do segundo tempo Vencemos Por 2x0 Gols de Marinho e Soteudo Marinho fez gols 28 minutos Soteudo fez gols Aos 42 É Tivemos 55% De posse de bola 18 finalizações 18 desarme E 15 passes errados Beleza Vencemos o primeiro jogo Né Da estreia do Paulista Bora avançar aqui Temos um clássico Logo de cara Na Vila Belmiro Contra o Palmeiras Eu vou manter o mesmo elenco Eu vou escalar Vou estar escalando O time Vou jogar no 4x4 No ataque Marinho e Raniel Soteudo e Carlos Sanches Diego Pituca e Alisson Felipe Jonathan e Dagba nas laterais Luan Pérez e Tanganga na zaga E Everson no gol Beleza hein Contra o Palmeiras na Vila Belmiro Só vamos Estamos jogando para 19 mil pessoas na Vila Belmiro Começa o jogo aí Estamos com mais posse de bola Três finalizações Ter agora 0x0 Na Vila Belmiro Vamos meu Santos Vamos fazer aquele golzinho para Para dar aquela tranquilidade Beleza 0x0 Fim do primeiro tempo Eu vou tirar o Marinho Colocar o Thaylson Colocar o Fio Foda No lugar do Carlos Sanches E tirar o Diego Pituca E colocar o Jobson Beleza Bora para o jogo Tem agora 0x0 Jogo difícil Contra o Palmeiras Clássico né Jogo difícil aí 0x0 Zé Rafael Abre o Pacá Para o Palmeiras Na Vila Belmiro E aí Santos Esqueceu de fazer gol Beleza galera Perdemos Perdemos o clássico aí Para o Palmeiras 1x0 Gol do Zé Rafael 28 minutos Tivemos 54% de posse de bola 13 finalizações 12 desarme E 16 passos errados E o Palmeiras errou bastante Mesmo assim Guardou quando teve a oportunidade É isso aí Bora avançar Vamos ver aqui como está a classificação Do Paulistão Nós estamos em terceiro No grupo 2 Nosso grupo tem Guarani Mirassol Santos E Água Santa Estamos atualmente com 3 pontos Né Em terceiro lugar Aí tem o grupo 1 Que vem em Botafogo E Corinthians O grupo 3 Tem São Paulo E São Bento O grupo 4 Tem Palmeiras E Votoporanguense É isso aí É isso aí galera Tá fechando Eu vou deixar para o segundo episódio Para me estar vendo as dicas de contratações Que vocês vão deixar nos comentários aí Por favor deixem dicas de contratações de jogadores aí Para o Santos Tamo junto hein Vou estar contratando na No 14º episódio Com as dicas que vocês tiverem Tiverem deixando aí Tamo junto Bora aqui Bora aqui escalar né Vamos escalar aqui no 4-4-2 Marinho Raniel no ataque Soteu de Carlos Sanches no meio de campo Diego Pituca e Alisson De volante Felipe, Jonathan e Dagba De laterais Na zaga Luan Pérez e Tanganga No gol Everson Beleza Vamos jogar de branco E Vai para cima dele Santos Beleza Jogando na Vila Belmiro Para 18 mil pessoas Começa o jogo A gente está finalizando bem mais Que a Ponte Preta Bruno Rodrigo Rodrigues abre o placar Para a Ponte Preta Vamos Santos Estamos com mais posse de bola E tomamos o gol no contra-ataque É isso Luan Pérez Toma o cartão Vou tirar o Luan Pérez E colocar o Veríssimo Tirar o Alisson Colocar o Jobson Tirar o Phil Foder E colocar o Sanches Vamos mano Vamos jogar Começo Começo da temporada E Parece que nada mudou Vamos Santos Vamos fazer o gol Boa Felipe, Jonathan Empata o jogo Na Vila Belmiro Vamos Vamos virar Vamos virar Pô Estamos com 21 A finalização Beleza galera Fim de papo Empatamos com a Ponte Preta 1x1 Quem fez o gol da gente Foi o Felipe Jonathan Aos 20 minutos do segundo tempo Tivemos 70% de posse de bola 22 finalizações 23 desarme E 15 passos errados A gente finalizou 22 vezes E fizemos um gol É O ataque está começando A me preocupar Tivemos uma renda De 274 mil Beleza Vou avançar aqui É Vamos Aumentar a capacidade Do estádio Vamos colocar Vamos colocar 6 mil Vamos pedir aqui Orçamento 6 mil dá 4 4 milhões Vamos colocar 3 Vamos pedir aqui O orçamento Beleza 2 milhões Bora Vamos aumentar um pouco A capacidade da Vila Belmiro Vamos escalar aqui O elenco Vamos aqui Está escalando O time do Santos Vamos jogar de Preto e branco 4 4 2 O time a campo Vai ser Marinho Raniel Soteu de Carlos Sanches No Meio de campo Diego Pituc E Arlisson de volante Nas laterais Felipe Jonathan Idagba Idagba Luan Pérez E Tanganazaga E Everson no gol Beleza Vamos meu Santos Vamos tentar vencer mais uma Bora pro jogo Vamos jogando aí Fora de casa Na Arena Plínio Marim Pra 8 mil pessoas Voltou pro Porém Se subiu Pra primeira divisão Do Paulista E até agora Tá 0x0 Tamo com mais Posse de bola Abrimos o placar Com o Raniel 1x0 Bora pro Santos Bora fazer uma substituição Vou tirar o Carlos Sanches Tirar o Diego Pituc E eu vou colocar A nossa A nossa revelação Do campeonato Ano passado No lugar do Do Marinho Bora pro jogo Bora avançar Tamo com 60% De posse de bola Começou o segundo tempo Tamo com mais finalização Só que até agora Tá 1x0 Pra nós Tô ficando preocupado Com o ataque O ataque não tá fazendo Mais gol Phil Fog Acabou de se machucar Nós já fizemos Mais 3 substituição Vamos ter que jogar Com a menos Beleza Vencemos O Otoporanguense Tivemos 61% De posse de bola 20 finalizações Tamo finalizando bem Só que não tamo Fazendo o gol Tivemos 19 Desarme E 12 Passos errados Beleza Vamos continuar Vamos dar uma olhada Aqui na classificação De como ficou Depois de 4 jogos Tamo em terceiro Somo em terceiro colocado Com 7 pontos Mirassol lidera o grupo Guarani é o segundo Aqui tá o grupo 1 Red Bull Bragantino Lidera com 10 pontos Botafogo é o segundo Com 8 Corinthians é o quarto Com 5 pontos No grupo 3 O Ferroviário vai liderando Junto do São Paulo No grupo 4 Palmeiras e Ponte Preta Vão liderando O seu grupo E é isso galera Vamos agora dar uma olhada Aqui na Na artilharia Do estadual Do campeonato paulista Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui Como é que tá Matheus Guarujá É o artilheiro Com 4 gols do campeonato Aí sim Aí vem Matheus Peixoto Do Red Bull Bragantino E Everaldo Do Corinthians Cada um Todos os Do segundo Até o Até o quarto Tem 3 gols Em 4 jogos Beleza Bora pra esse jogo aí Contra o Ferroviário Eu vou escalar aqui O Santos No Vou jogar de preto Escalar o time No 4-4-2 Marinho e Ranial No ataque Soteudo e Carlos Sanches No meio de campo Diego Pituca E Alisson de volante Felipe Jonathan E Dagba Na laterais Na zaga Luan Pérez E Tanganga Goleiro Everson Beleza Bora pro jogo Bora meu Santos Alisson acabou de tomar Cartão amarelo Mal começou o jogo Tamo com Bastante posse de bola Quase 90 Né Mas mesmo assim O Ferroviário abre pra cá Viramos o jogo Pra 2x1 Um jogo maluco Pênalti Colocar o Marinho Pra cobrança Vamos lá Marinho Guarda esse pra nós Tenta a cavadinha E é gol Marinho faz de pênalti 4x1 pro Santos 4x1 Luan Pérez Felipe e Jonathan Viraram o jogo Marinho e Marinho Com assistência de Carlos Sanches Beleza Vou fazer aquela substituição De lei Vou Colocar o Giamota Aqui no lugar do Soteudo Vou tirar o Ranial Colocar o Taylson Tirar o Alisson Que tomou o cartão Né E colocar o Jobson Beleza Bora pro jogo Taylson Faz o Gol Pro nosso peixe Tamo com 70% De posse de bola 18 finalizações E é isso aí mano 5x1 O time voltou a fazer gol Eu tava começando a ficar preocupado Beleza galera Vencemos pro 5x1 aí Tivemos 70% de posse de bola 23 finalizações 21 desarme E 10 passes errado Jogamos pra um público De 18 mil pessoas E tivemos uma renda De 272 mil Reais Beleza Eu vou tá continuando aqui Depois desses 5 jogos Vamos ver aqui Como é que tá a classificação Nós lideramos o grupo 2 Com 10 pontos Seguido de Guarani Com 8 Mirassol Com 8 E Água Santa Com 4 E aqui tá o grupo 1 Botafogo e Red Bull É o primeiro e segundo colocado No grupo 3 O São Paulo vai liderando Com 7 pontos O Ferroviário vai É o vice com 6 Né Aí temos No grupo 4 Palmeiras com 11 pontos E Ponte Preta Com 9 Beleza Esses são os Lembrando que o primeiro E o segundo colocado Se classificam pro Pra próxima fase do Paulista Beleza Galera Esse foi mais um vídeo Do canal Quem não foi inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho Pra tá recebendo Novas notificações Deixa aquele like Pra fortalecer Cada vez mais E tamo junto Valeu E não esqueçam De deixar nos comentários É Times pra gente Marcar amistoso E Dicas de contratações De jogadores Beleza Tamo junto Valeu pela participação De todos E Fui Vai pra cima dele Isso é todo